Olá, assinante querido, olá você, investidor de XRP. Saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo. Eu sou o Master Coach André Renato, sou coach financeiro. E hoje vou conversar com você sobre, claro, XRP. Fica comigo agora nesse vídeo, porque eu vou falar com você sobre XRP, claro. Eu venho aqui trazer para você esse movimento que aconteceu de XRP nas últimas 24 horas, no dia 15, agora, ontem, né? Foi uma explosão de movimentação de tokens da XRP, o mercado ficou bem ansioso. Então vamos ver o que aconteceu, ok? Aqui na matéria do Crypto Briefing, eles noticiaram aqui, o volume de negociação da Ripple salta 1.500% em meio ao CryptoBier. Então é bem interessante, XRP da Ripple viu um aumento repentino no volume de negociação, potencialmente levando a um movimento de preços inesperado. Foi bem interessante, que deixou a comunidade bem eufórica, né? Então aqui, ó, principais takeaways. XRP viu um aumento no volume de negociação em 15 de julho. O aumento repentino da atividade em cadeia pode, em breve, se repetir no preço do XRP. Ainda assim, o XRP enfrenta forte resistência em 35 centavos de dólar. O volume de negociação da Ripple saltou de mais de 1.500% em 15 de julho. Embora o aumento da atividade da rede tenha sido de curta duração, o movimento poderia sugerir um aumento na volatilidade dos preços. Ripple se prepara para a volatilidade. Os comerciantes estão voltando as suas atenções para Ripple. O XRP viu um aumento significativo no volume de negociação em 15 de julho, o que poderia sugerir um grande movimento de preços. Santiment observou que o XRP havia visto um aumento no interesse em todas as principais exchanges de criptomoedas na sexta-feira. A empresa, de análise on-chain, afirmou que aproximadamente 19 bilhões de tokens XRP foram negociados nas últimas 24 horas, ou seja, no dia 15 de julho. O aumento repentino da atividade da rede pode antecipar uma ação de preço desordenária para este ativo digital, disse a empresa. O volume de negociação do XRP, mais tarde, voltou aos vídeos anteriores. Está pairando em torno de 1,2 bilhões de XRP na hora que foi feita essa matéria. Daqui a pouco a gente vai ver o XRP dentro da CoinMarketCap. Do ponto de vista técnico, o XRP parece estar se aproximando de uma área significativa de resistência, depois de registrar um aumento de 13,3% nos últimos três dias. Na média móvel de 100 horas e o limite superior do canal paralelo, que se desenvolveu no gráfico de 4 horas, estão agindo como obstáculos significativos em torno de 35 centavos de dólares. O XRP precisa ganhar impulso o suficiente para superar essa barreira de fornecimento e desencadear uma fuga de alta em direção à média móvel de 200 horas a 45 centavos de dólares. Vale a pena notar que uma rejeição do muro de resistência de 35 centavos poderia invalidar a perspectiva otimista. A não totalidade desse nível de preço pode desencadear um aumento na pressão de venda, que empurra o XRP abaixo da média móvel de 50 horas, para 32 centavos. Se o XRP continuar dessa forma, ele pode ter outras perdas e perder uma área vital de suporte com uma queda para 30 centavos de dólares ou até mesmo 25 centavos. Aí eu compro mais um pouco, né? 25 centavos e eu faço mais uma entrada parcial. É, vamos ficar atentos, né, investidor? A XRP teve esse movimento incrível de volume, né? 19 bilhões de tokens negociados em 24 horas, tendo como base o dia 15 de julho. Então vamos ver nesse momento agora, dia 16 de julho. São 18 horas e 12 minutos. Vamos atualizar aqui dentro da CoinMarketCap como é que está a valorização, como é que está o custo. XRP nesse momento é 35 centavos de dólares. A XRP está com market cap de 16 bilhões, 989 milhões, 233 mil, 211 dólares, com um volume nas últimas 24 horas de 1 bilhão, 295 milhões, 727 mil, 742 dólares, uma queda de 15,42 em relação às últimas 24 horas. Esse é o volume de XRP. Então é isso, a XRP tendo essa movimentação surpreendente, 19 bilhões de tokens foram negociados dentro das plataformas de criptomoedas, dentro das exchanges, no dia 15, tendo como base o dia 15, né? E é bem interessante isso, porque foi um movimento surpreendente, não aconteceu nada de diferente, somente rumores, somente expectativas de tantas coisas que estão acontecendo para a XRP. Lembrando para você o sucesso que é a XRP Ledger, que é a blockchain da XRP, blockchain descentralizada e pública, que agora está operando também com contratos inteligentes, inaugurou uma plataforma de contratos inteligentes, estão trabalhando fortemente com NFTs e criaram, inclusive o primeiro registro imobiliário na Colômbia, a partir de NFTs, foi feito dentro da blockchain XRP Ledger. Então, a XRP está crescendo bastante, é uma das primeiras blockchains em contrato inteligente para a rede BSC, é uma das blockchains que mais tem movimentado, lá dentro da BSC, o nicho de contrato inteligente. Então, por causa disso tudo, essa movimentação de tokens foi inesperada, mas é explicada. Então é isso, gente. Que bom saber que você está aí do outro lado, me emprestando seu tempo, que é o seu bem mais precioso. É uma honra fazer conteúdo para você, grato pela presença aqui no vídeo, grato que você está aí do outro lado, me dando apoio, curtindo, comentando, compartilhando. Entenda, quando você faz esse movimento, o YouTube entende esse conteúdo como relevante, disponibiliza esse conteúdo para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever, ativar as notificações e ativar o sininho, para que você possa receber o conteúdo sempre que for colocado no canal. Lembrando sempre que esse conteúdo é educacional, é entretenimento. Se você quer entrar ou sair do mercado, se você quer fazer parte do mercado de criptomoedas, você deve estudar, analisar, pesquisar. E a partir desse resultado, da sua análise, por sua conta e risco, você toma a sua decisão. Lembrando que esse mercado é extremamente volátil, não traga para o mercado de criptomoedas, que vai te fazer falta. E essa matéria foi feita agora, dia 16 de julho, às 18 horas e 15 minutos. Esse vídeo tem a conotação de ser temporal. Isso quer dizer que tudo que eu falei para você vale para esse horário. Em criptomoedas, em 20 minutos, tudo pode mudar. E agora, 18 horas e 15 minutos do dia 16 de julho, daqui a 20 minutos, pode ter novidade. E o que eu falei agora, esses valores não se apliquem mais. Ok? Um grande abraço, grato pela parceria, vamos em frente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.